Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, como eu faço com todas as campanhas, eu vim falar pra vocês o que eu achei de campanha 19, o que eu pretendo comprar, o que eu pretendo investir, tá bom? Vocês gostaram desse tipo de vídeo, então bora continuar fazendo, tá? Bom, gente, eu já gravei aqui pra vocês Avon Cosmético, Avon Com Você e Casa e Estilo, tá bom? Então, quem ainda não assistiu, são vídeos recentes aqui dessa semana no canal, vão lá e assistam, deixem o meu like como forma de gratidão, não paga nada, é a única coisa que vocês podem fazer para me ajudar, tá? Então, vamos lá, gente, começando aqui pelos lançamentos de Dona Renew, tá bom? Aqui nesse caso, o lançamento do Renew Sensitive, eu já disse que é para todas as idades, né? Eu vou estar comprando pelo menos um pra mim, tá? Que eu sou a louca de skincare, quem me conhece aqui sabe disso, e também pra trazer aqui resenha para vocês, tá bom? E algo assim que eu pretendo pelo menos comprar aí uns três pra deixar aqui de pronta entrega, Aí sim, investir no lançamento do sabonete, tá? Da mesma linha Sensitive, tá bom? É hipoalergênico, isso aí, essa palavra hipoalergênico já é assim um grande incentivo aí pra vocês estarem divulgando para suas clientes, homens e mulheres, tá bom? Então, coloquem, frisem bastante essa palavrinha mágica, tá? Na hora aí da divulgação das suas vendas, das suas encomendas, tá bom? Bom, como eu mostrei pra vocês, né? Tem aqui algumas ofertas. Outro também que eu vou estar comprando, isso é, se não tiver falta, né, gente? Porque vocês viram aí na minha abertura de caixa de Davon, que eu fiquei possessa, pra não dizer outra palavra, que também começa com P, que eu queria muito aquele cereja brilhante, o novo Power Stay lá, mate glitter, e não tinha, era o que eu mais queria e não tinha, tá? Mas, tudo bem, né, do Davon faz lançamento e não tem estoque pra gente. Isso que eu só queria uma unidade, né, imagina se eu quisesse, sim. Gente, eu vou estar comprando pelo menos uma cor, tá, desse batom, e é só uma cor mesmo, até porque é limitado a uma unidade por representante, tá bom? Então, também vou estar comprando um aí, com certeza, esse vermelho icônico, que tem o Malva Marsala e o Nude Irresistível, tá? Esse daqui, na verdade, ainda não sei, mas eu queria muito, muito conhecer essas novas cores aqui do esmalte cristal. Tô até com o cristal já meio saindo aqui na unha, eu tô sem extensão, deixei um tempinho aí respirando, tá? Outro lançamento também que tá bem legal, gente, lembrando que eu sou quatro estrelas, tá bom? E, não sei nem se eu chego a cinco estrelas agora na campanha 18, vamos ver, mas quatro vou permanecer, certeza absoluta, né, porque já passei faz muito tempo. Aqui, desse lançamento dos delineadores, aqui, na verdade, é um delineador retrátil para olhos, mas aqui tem todo um paranauê nos olhos, até pra você também esfumar, né, assim retrátil e fazer do delineador uma sombra, tá aí também um coringa, pode-se falar que seja um dois em um, porque dá depois pra você esfumar com um pincelzinho e, ao invés de ficar só com o delineador, você transforma ele em uma sombra, tá bom? Cores lindas, ó, tem toda a revista aí pra vocês, tá? Quem quiser ver aí com detalhes. Aquavibe é algo que eu não invisto, porque aqui não tem saída. Eu costumo vender aquavibe, gente, montando em kit com sabonete, tá? Mas, assim, eu não compro pra estar fazendo o kit, tá bom? Como eu recebo aqueles brindes de pivy, então, quando vem aquavibe, eu uso e monto o kit com sabonete, aí eu costumo tá vendendo, tá? Gente, isso aqui tá muito, muito bom, caso também não tenha falta, né, dona Avon? Essa promoção aqui dos renovar aqui, os acolete aqui da vida, a cada duas unidades de 100 gramas comprada, tá? Você ganha mais duas unidades do pequenininho, você tem que digitar o código, tá bom? Então, você pode comprar aqui um dia e uma noite de 100 gramas e querer dois do dia do pequenininho ou dois da noite aqui do pequenininho. E aqui, para o meu nível, está leve dois por R$10,93 cada, tá? Então, tá muito boa também essa promoção aqui, tá? Inclusive, quando eu gravei a revista, eu cheguei a falar pra vocês, tá bom? Essa loção tônica aqui, talvez pegar um aqui para experimentar. Apesar que eu já vendi bem a loção tônica da Clear Skin normal, tá? Aqui eu vou estar comprando um kit desse aqui, que eu mostrei para vocês, os protetores, tá? Solar. Eu sempre vendo muito bem, gente, dá para lucrar bastante com esse tipo de kit. Eu vou comprar esse com nove produtos, que acho que compensa mais do que esse de cinco, tá? Para o meu nível, está saindo para R$99,63, tá bom? E vem aí nove itens. Eu vendo isso aqui que nem água na Shopee. Então, com certeza, eu vou estar comprando, se não for um, pelo menos um ou dois kits desse, mas um é certeza absoluta que eu vou aproveitar, tá? Então, muito bom aí. Tem várias outras promoções, tá? É que não adianta, por exemplo, eu falar a promoção do... Refio aqui da linha Encanto, porque é algo que eu não vendo, mas quem vende é sempre bom dar uma olhada, tá? Aqui nessas promoções. Um que eu também achei, mais ou menos, não tá lá essas coisas, mas eu achei, mais ou menos, aí, até para quem gosta de montar kit. Dá para comprar e deixar reservado até para o Natal. É esse kit aqui, que eu até passei em branco, quando eu falei... Quando eu gravei a revista, eu nem foquei nele. Esse daqui, que vem o hidratante, mais a caixa de sabonete. É o hidratante de 400ml, tá? Aquele atraente e deslumbrante. O kit, para mim, está saindo por R$27,09, tá? Esse kit aqui. Então, até que é legal para estar montando um kit mesmo, né? Para estar vendendo aí no Natal. Dá para vender aí por R$54,90, alguma coisa assim nesse sentido. Dá para lucrar um dinheirinho, né? Temos aqui várias e várias outras promoções dos olhinhos. Gente, sem comentário esses rolons, né? Estão caríssimos. Eu postei um Reels lá no Instagram e o pessoal realmente está falando que está... Eu vou ter que... Não vou conseguir mais vender pelo valor que eu vendo na Shopee. Porque antes eu comprava acima de 30 rolons. Eu pagava em torno de R$1,80 e pouco. Estava saindo mais ou menos cada unidade. E agora vai sair por R$3,18 acima de 30 rolons. Sendo que eu vendo praticamente por esse valor. R$3,04, R$3,90 na Shopee. Porque eu estava comprando por R$1,80. Então, assim... Agora não dá mais. Então, eu nem sei mais se compensa estar investindo nisso. Quando abrir a parte de outlet e oferta só na internet de Campanha 19, eu venho trazer para vocês. Para ver se lá vai ter alguma promoção de rolons. Porque aqui pela revista não dá para comprar. Isso que eu achei na 18 caro, né? Que está 2 e 1 coisa. É capaz, então, que eu tenha que comprar. Eu tenho que, inclusive, repor. Eu não tenho mais nenhum feminino. E eu só tenho 3 masculinos. Eu não vendo rolons, precisamente. Mas eu vendo muito pela Shopee. O rolons da Avon. É o meu principal, assim... Um dos principais. E aí, com certeza, eu vou ter que comprar. E vender um pouco mais caro. Mas comprar na 18, porque na 19 está totalmente enviado. A não ser que realmente tenha algo em outlet. Tá bom? Então, foi isso, gente. Eu só queria falar um negocinho para vocês. Algumas pessoas, inclusive, pediram no meu vídeo de abertura de caixa da Avon. Que viram que eu comprei um kit de sacolas. E estavam pedindo o código da sacola. Gente, não é por uma vontade. Eu, inclusive, passei o kit, o código para a pessoa. Mas tudo fica aqui nessa parte da revista que vocês têm mãos, tá? Que é a Avon com você. A nossa revista. Então, qualquer amostra que eu venha comprar são esses códigos. E aqui também as sacolas, tá bom? Então, ó. Fica tudo aqui, tá? Basta vir aqui e dar uma olhadinha. Tá bom? Então, é isso, gente. Para finalizar o novo Far Away. Que eu vou comprar um para mim. Porque eu já disse que eu faço coleção de Far Away. Amo. É o único perfume da Avon, assim, que eu mais amo. Eu tenho quase toda a linha do Far Away, Surreal, Utopia e alguns outros ali. Mas o que eu mais amo mesmo e o que eu mais vendo é Petit e Far Away, tá? Então, com certeza aí, mais um docinho para a minha coleção. E ele vai estar saindo para mim por R$38,98. Porque eu sou o nível 4 estrela. Tá bom? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram. Eu postei foto da nova paleta por lá. Aquela da Colortrend. Eu pedi... Lembra que eu ia pedir autorização para a minha cliente? Ela deixou eu tirar foto. Claro que a parte de... Eu não ia tacar o dedão lá na sombra da cliente, né? Então, quanto a... Se é pigmentada, se não é pigmentada, isso eu não vou poder dizer. Só depois perguntando para a cliente. Mas a foto dela para divulgação e vídeo está tudo lá no Instagram. Tá bom? Do mais é isso. Até o próximo vídeo. Beijinhos. E fui.